O Corte 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 Estamos em direto da África do Sul onde Nelson Mandela acaba de ser libertado depois de 27 anos de prisão. Nas ruas vive-se um clima de alegria pela libertação do ativista que se tornou um tipo de luta pela igualdade. Mandela cunhou há pouco para quem estão, Onde deve-te esforçar ainda esta tarde para mais 250 mil pessoas É tudo por agora Boa noite